E aí, pessoal, como é que nós estamos? Tranquilidade total, voltando aqui com a nossa revisão do INSS. Fechamos o bloco passado, a parte de rede. Agora vamos começar um assunto muito importante, chamado segurança da informação. Então, veja bem, dois assuntos são muito importantes sem ser de tal. Eu considero os mais importantes, rede e segurança da informação. Está o Windows 10 a novidade, vão cobrar alguma coisa, sim. Mas rede e segurança sempre foi o foco nos concursos do SESP. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar a matéria de rede e segurança da informação. Rede nós já fechamos. Edital do INSS. Noções básicas de segurança, proteção, vírus, worms e derivados. Esses derivados aqui, esses derivados aqui, alguns tipos de vírus, de repente, algumas outras técnicas, ok? Então, galera, eu vou falar um pouquinho de cada informação, mas eu vou falar também dos princípios, vou falar das técnicas. Eu não vou deixar algumas coisas de fora, não. Eu vou dar uma... Claro que o que não foi citado diretamente aqui no edital, eu vou dar uma superficial para desencargo de consciência, porque num item pode vir alguma coisa, não seja foco. Tipo, falar de assinatura digital, certificação, a gente fala o básico, para você ficar tranquilo, beleza? É isso aí. Então, vamos começar com os princípios de segurança. Então, quais são os princípios mais cobrados pelo CESP? Nós temos aqui o princípio da disponibilidade, nós temos o princípio da confidencialidade, princípio da disponibilidade, princípio da confidencialidade, temos um princípio que cai demais da integridade, ok? Temos aqui o princípio da irretatabilidade, perfeito? Então, esses princípios aqui, eles são muito cobrados nas provas de concurso pelo CESP. Temos aqui o princípio da autenticidade. Legal? Então, esses são os princípios mais cobrados pelo CESP. Legal? Então, quando você fala do princípio da disponibilidade, quer dizer o quê? Quer dizer que a informação estará disponível na rede para os usuários cadastrados. Então, se você pertence à intranet, à rede local, a informação estará disponível sempre que você precisar, sempre que for necessário para os usuários daquela rede. Perfeito? Isso é o princípio da disponibilidade. O princípio da confidencialidade, eu quero que vocês guardem a palavra em acesso. A palavra em acesso é a informação no princípio da confidencialidade. Tem que ter a palavra acesso no item. Por quê? O princípio da disponibilidade fala o seguinte, a informação é mais confidencial. O que é a informação confidencial, galera? Sigilosa. Então, a pessoa não poderá acessar a informação sem autorização do administrador da rede, do proprietário, da informação, do dado. Perfeito? É o princípio da disponibilidade, da confidencialidade. Por quê? Porque a informação é sigilosa. Então, você tem que ter autorização para acessá-la. O princípio da integridade tem a palavrinha alterar. A palavrinha alteração, alterar, é o segredo. A informação não poderá ser alterada no seu destino, não poderá ser alterada no seu destino sem autorização do proprietário, do administrador da rede, do dono do dado. Perfeito? Então, guardem isso. Geralmente, tem a palavra disponível, a informação, confidencialidade, acesso, integridade, alteração. Perfeito? O princípio da irretratabilidade, ele trabalha junto com uma técnica chamada não repúdio da informação. Não repúdio da informação. Ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, que você, usuário, não poderá negar a autoria da mensagem. Então, se você mandou um e-mail para alguém, assinou o e-mail, você já não pode negar a autenticidade daquele e-mail. Você não tem como falar, o e-mail não fui eu que mandei, esse documento não fui eu que assinei. Então, não repúdio e garante que aquela informação, através da sua assinatura, foi você que mandou. Perfeito? E a autenticidade garante que a informação é verdadeira. verdadeira. Perfeito? E o princípio da irretratabilidade, junto com a técnica de segurança não repúdio, ele vai identificar o autor da mensagem. Perfeito? Então, disponibilidade vai garantir que a informação está disponível quando necessário. Confidencialidade vai dizer para você que você só pode acessar se você tiver permissão. integridade diz que a informação não poderá ser alterada sem permissão. E retratabilidade, o princípio, junto com uma técnica de segurança chamada não repúdio, vão identificar a autoria da mensagem e você não vai ter como negar. E o princípio da autenticidade vai dizer que a informação, o dado, realmente é verdadeiro. Então, esses são os princípios, esses são os princípios de segurança que podem cair na sua prova, que podem ser citados na sua prova de concurso público. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar a trabalhar. Fazer a primeira questão. A confidencialidade, um dos princípios básicos da segurança da informação em ambiente eletrônico, está relacionada à necessidade de não alteração do conteúdo de uma mensagem ou arquivo. Qual deve? Olha, deve. Vamos lá. Vamos colocar o falso na questão. Gabarito ali já está falso. Deve ser garantido por meio de uma política de cópia de segurança e redundância dos dados. Olha só. O princípio da confidencialidade, um dos princípios da segurança da informação do ambiente eletrônico, está relacionado à necessidade de não alteração do conteúdo, não. Alterar é a palavrinha do princípio de quem? Vocês lembram? Da integridade. Não é integridade. Na verdade, a confidencialidade é aquela informação sigilosa que não poderá ser acessada por pessoas externas. Por exemplo, você tem aqui a sua internet. Olha só como funciona. Você tem aqui a sua rede local. Alan. Não é? Aqui fora, você tem a internet. Então, aqui você tem os usuários da internet. Perfeito? E aqui você tem os usuários da internet. Os usuários que estão aqui dentro, eles têm autorização, eles foram cadastrados, identificados. Perfeito? Então, eles vão poder acessar os dados ou as informações aqui dentro da rede local, da internet. Porque estão disponíveis para eles. Perfeito? Já os usuários da internet não terão acesso a esses dados da rede local, da internet, da rede fechada, da rede interna. Por que não? Porque eles não foram cadastrados, identificados. Então, os usuários da internet não terão acesso a essa informação. A informação que está aqui dentro, ela é sigilosa. ela é confidencial. Não é isso? Então, o princípio da confidencialidade fala isso. Olha, a informação que está dentro da minha rede local, por ser uma rede segura, vocês não vão poder acessar. Os usuários da internet, os usuários da rede externa, vocês não vão poder acessar. Vocês não têm autorização para isso. Ok? Porque a informação é sigilosa, é confidencial. Essa informação só para os usuários da rede local. Essa informação está disponível, o princípio da disponibilidade agora, somente para usuários que pertencentes à rede local, que foram cadastrados, identificados pelo administrador da rede. Perfeito? Legal? É isso aí. Então, voltando aqui para a questãozinha do SESP, o gabarito realmente, ele está errado. O DEV ali chamou a nossa atenção. Ele está errado. Não tem nada a ver com alteração. Necessidade de não alteração no conteúdo, nada a ver. A confidencialidade, ela garante o acesso à informação, o sigilo à confidencialidade. Que a informação seja confidencial. Beleza? Gabarito é falso. Mais uma. De acordo com o princípio da disponibilidade, olha aí, a informação só pode estar disponível para os usuários e suas quais ela é destinada. Perfeito. Legal. Olha, é, na verdade, o que eu acabei de ver aqui para vocês, até essa segunda vírgula da questão, é a teoria do princípio da disponibilidade. O usuário pertence à rede local, a internet foi cadastrado nessa rede e as informações que estiverem ali estarão disponíveis para ele. Esse é o princípio da disponibilidade. Perfeito? Então, acabou aqui. Botou uma vírgula. Então, ou seja, não pode, olha a negação, olha a negação, não pode, já vou botar um falso aqui, já vou botar um falso ali, negação. Não pode haver acesso. O princípio da disponibilidade não tem nada a ver com acesso. Não é? O usuário da rede externa, da internet, não poderá acessar a informação que está na rede local, na internet, porque ela é sigilosa, ela é confidencial. Não tem nada a ver com o princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade, ele rege, ele diz, ele fala sobre os usuários terem acesso aos internos da rede e terem acesso a ela. Ela tem que estar disponível para eles quando eles precisarem. Não é verdade? Então, está errado aqui. Acesso seria confidencialidade. Ou alteração, mais um erro. Por quê? Porque acesso é confidencialidade. Alteração é integridade. A informação que roda na rede local, que está dentro da internet, não poderá ser alterada pelos usuários que têm acesso, pelos próprios usuários, se não houver uma permissão pelo administrador da rede ou pelo proprietário do dado. Beleza? Então, aqui seria confidencialidade e aqui seria integridade. Dos dados. Por parte de outros usuários que não sejam destinatários da informação. Ou seja, não sejam mais uma negação, o gabarito realmente ele é falso. Beleza. Mais uma questãozinha. Vamos lá. Vamos bater forte no SESP, galera. Confidencialidade, disponibilidade, integridade da informação, que são os conceitos importantes de segurança da informação em ambiente digital, devem estar presentes. Devem. O devem pode passar. O que não pode é deve ou deve ser? Deve não tem problema. Deve estar presente na gestão e no uso de sistemas de informação em benefício dos cidadãos e dos fornecedores de soluções. Ele te explicou. Ele chegou e falou assim, Marcelo Leal, Marcelo Leal, a confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação, que são os conceitos importantes da segurança da informação em ambiente digital, devem estar presentes na gestão e no uso de sistemas de informação em benefício dos cidadãos e dos fornecedores de soluções. Ele me explicou. O item está limpo, não tem nenhuma negativa, nenhuma imposição, nenhuma obrigação ali. Não é? Ele me explicou. Simplesmente ele falou, é isso. Eu entendi, aceitei, então só aceitei e entendi. Bem explicadinho, o gabarito só pode ser verdadeiro. Beleza? É isso aí. Mais uma. Um dos objetivos da segurança da informação é manter a integridade dos dados, ou seja, integridade dos dados. Os dados de uma rede local não poderão ser alterados no seu destino sem a permissão do administrador de rede ou do seu proprietário. Evitamos que eles sejam apagados ou alterados. Beleza? se você apaga, você está alterando, não é? Se você tem lá um documento no Word, com 20 linhas, apagou duas e salvou, você alterou. Você tem que ter permissão para isso. Seu autorização do seu proprietário. Então, olha lá. evitando-se que eles sejam apagados ou alterados. Você percebeu que ele lançou a palavra evitando-se em vez de negativar? Ele poderia ter colocado assim, integridade, não podendo, aí eu já ia circular e ia colocar um falso. Não é? Mesmo sabendo que a questão, mesmo se ele tivesse colocado ali, a questão seria verdadeira. Então, estou mostrando para vocês que o SESP realmente não faz esse tipo de coisa. Quando ele negativa, realmente não é possível, não é permitido, não pode, não há possibilidade. Geralmente, o gabarito é falso. E quando tem aquelas palavrinhas que nós já vimos também. Beleza? Então, olha só, evitando-se, não é uma negação. Não é verdade? O gabarito aqui é o quê? Verdadeiro. Beleza. Mais uma. Vamos lá. E dos atributos de segurança da informação incluem-se a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade são, na verdade, os pilares da segurança da informação quando você fala de princípio. Gostou da superaula top de linha? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aluno de véspera muito especial para vocês em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da Banca do SESP, que é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o SESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um holão de véspera para aqueles alunos de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados, e claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e que é daquele up, aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016. Está certo? Vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concurso é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este superaulão de véspera por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento nós temos já 140 horas disponíveis para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por que, professor? Porque aulas de aluno de véspera é um tesouro. Por que, professor? Porque o professor foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse supercurso de rolão de véspera. Olha só, mais de 150 horas, eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas o nosso aluno de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15 do 5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só, nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Para isso, temos três grandes mestres para vocês. Professor Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, professor, a top de linha, vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da Banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente, essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal, são em torno de seis horas e trinta minutos e essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, está muito pontual, cheguei a assistir algumas aulas, essa aqui você tem que assistir, cara, uma, duas vezes aí para chegar lá na prova de informática você fechar a prova, ok? Língua portuguesa, também calconhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí, professor Cidlinfartins, está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês, para as próximas duas, três semanas vai gravar as outras três partes da aula do CESP, administrativo e constitucional, professor, constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquele, aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemático, ó, Jefferson Fiel para vocês, para oferecer que o professor Jefferson já está preparando, serão seis horas, seis aulas de uma hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pegue o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare, você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão quatro módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, ao longo de véspera do NSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Esse ao longo de véspera está em gravação ainda, está certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no SESP NSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e três aulas ainda do professor Cidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros três módulos? Outros três módulos são módulos de teoria que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completasso da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês. Isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua. Papo reto. Assistir pelo menos duas vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa. Fizemos um resumo das principais aulas do professor Cigli Martins, 21 horas para a galera aí. Direito Administrativo e Constitucional, unificamos as duas matérias com os principais assuntos, aqueles assuntos que o Banca do SESP costuma cobrar. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do Lá Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.